Boa tarde, obrigada a todo mundo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre meio de pagamento online. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então tá bom. A ideia desse bate-papo hoje aqui é clarear um pouco pra vocês a diferença entre o gateway de pagamento e o intermediador de pagamento e ajudar vocês a entender o que de repente é o melhor pra cada modelo de negócio. Tá bom? Bora lá? Todo mundo me ouvindo bem? Vou me sinalizando aqui, tá? Então tá bom. Então assim, a vida de quem gerencia um e-commerce não é moleza. Na verdade, tá muito ruim a conexão, pessoal? Tá muito ruim a conexão. Tá ótimo? Então vamos lá. A vida de quem gerencia um e-commerce, na verdade, não é moleza. A gente tem muita coisa pra se preocupar e o dia a dia acaba ficando um pouquinho complicado. Então você tem que se preocupar se você vai vender sem juros, você tem que se preocupar com frete grátis, com check-out, com fraude, com emissão de nota fiscal. E na verdade, isso é 24 por 7, porque são 24 horas, 7 dias da semana. Então não para. Eu vou comparar muito aqui nesse nosso papo com o mercado offline, com uma loja, né? Então assim, não é igual uma loja que você vai lá, você fecha a porta da loja e pronto, acabou. A noite você não trabalha. Na verdade, você tá lá de madrugada dormindo e tem pessoas comprando na tua loja, tem gente visitando o seu e-commerce, né? E aí, milhões de... e o pior, na verdade, é que assim, você investe milhões de reais aí pra trazer pessoas pra sua loja, né? E no final das contas, tô mudando de slide aqui, esses investimentos eles não são suficientes, né? Porque muitos desses consumidores, eles acabam passando pela sua loja e você não converte aquela venda, né? E a maioria deles é por abandonar o carrinho de compras, que tá totalmente ligado ao meio de pagamento. E aí, eu vou falar um pouquinho pra vocês o que é que você... o que que você precisa pra poder processar os seus pagamentos online e receber pela internet, que é um negócio super complexo. Não é tão simples quanto parece, né? Então, como é que você faz? Você tem que se preocupar primeiro com meios de pagamento, né? Com qual cartão de crédito o seu cliente vai te pagar? Você não sabe. Você não sabe o que que seu cliente tem no bolso dele. Então, na verdade, quanto mais meios de pagamento você tiver, melhor. Só que você ter diversos meios de pagamento, significa ter muitos contratos e várias contas bancárias, né? Então, isso gera aí uma complexidade de gestão muito grande. E aí, assim, porque na verdade, vou entrar um pouquinho mais no assunto, assim. Por exemplo, se você quiser ter transferência online, você tem que ter contrato com cada banco que você colocar como opção pro seu cliente te pagar. E, consequentemente, você tem que ter um contrato, mas você tem que ter integração também. Então, a complexidade pra você ter todos os meios de pagamento disponíveis no teu site, ela é muito grande, né? E aí, pra você fazer a gestão disso tudo no dia a dia é um pouquinho complicado. Por isso que eu falei que pra você receber pagamento na internet é bastante complexo, tá? Aí, depois, você tem que se preocupar com um gateway de pagamento, né? O que que o gateway vai fazer, né? Você vai fazer uma integração, você vai fazer um contrato com ele, você vai fazer uma integração com ele. E aí, ele vai plugar, ele vai fazer a conexão com os bancos pra ver se o cartão do cliente tá ok, se ele pode processar aquela transação. Então, ele que vai fazer a chamada tecnológica com o banco pra saber se tá ok. E aí, assim, o gateway, o que que ele tem que ter? Ele tem que ter PCI, né? PCI é uma certificação de segurança das bandeiras de cartão de crédito. Então, assim, um gateway de pagamento, uma empresa que processa pagamentos online, ela tem que... Travou aí, gente? Maria Clara? Então, eu vou continuar. Vocês vão me sinalizando aqui, tá? Porque eu não tô lendo o que vocês estão escrevendo. Aliás, queria pedir pra vocês que... Que as perguntas que vocês tiverem pra fazer, pra vocês deixarem pro final, pra gente poder... Pra eu poder explicar tudo bonitinho, e aí, depois, eu faria todas as dúvidas de vocês, sem problema nenhum. Quantas forem, tá? Então, o PCI, que eu tava falando do PCI, todo gateway de pagamento, toda empresa de pagamento online, ela tem que ter... Eu vou tirar o vídeo, tá? E aí, eu acho que vai ficar melhor mesmo. E aí, o que... Melhorou? Tirei o vídeo. Vejam aí se melhorou. Vocês estão conseguindo me ouvir bem. Agora, vai, Ricardo. Então, vamos. Vamos que vamos. Então, o que que o gateway de pagamento... Eu falei dos meios de pagamento, né? Só pra gente voltar um pouquinho. Falei que a gente tem... O que que a gente precisa pra receber pagamentos online? Então, a gente precisa ter meios de pagamento. Quanto mais você tiver, melhor pra você. Só que aí, isso vai te gerar vários contratos, várias integrações, e uma complexidade de gestão muito grande. Depois, você tem que contratar um gateway de pagamento. O gateway de pagamento, ele vai fazer a chamada com o banco, pra saber se aquele cartão é válido. Então, ele vai fazer a autorização, ele vai fazer a captura dos dados. Ele vai te dar um retorno, se aquela transação foi aprovada pelo banco ou não. Só que, daí, você tem que se preocupar com o quê? Com a conciliação de pagamento. Porque nenhum meio de pagamento, ninguém vai fazer isso pra você. E você tem que ter toda essa integração na sua plataforma, ou então, na plataforma que você contratou, ou na plataforma que você estiver desenvolvendo. E aí, beleza. A gente acha que acabou aí, mas não acabou. O que que a gente tem que se preocupar? Com a gestão de risco das transações. Por quê? Porque não é uma venda presente. Então, a responsabilidade da fraude, ela é total do vendedor. Quando a gente teve essa... Os cartões de crédito começaram a vir com chip, né? Então, toda migração de fraude, que antes era presencial, era em loja física, ela passou pra internet. Porque na internet, quando você faz uma compra, o seu cliente faz uma compra com cartão, vocês devem saber, ele não precisa digitar a senha do cartão de crédito dele. Ele vai digitar só o CVV. Então, se eu achar um cartão de crédito, se uma pessoa, um fraudador, achar um cartão de crédito, ele vai usar aquilo ali pra comprar, provavelmente na internet, porque ele não tem nenhuma barreira, né? Todas as informações que ele precisa pra fazer aquela compra estão naquele cartão de crédito. Então, assim, você precisa de ter uma gestão de fraude, porque senão, o que que vai acontecer? Você, a adquirente, quando chegar a fraude lá, o cancelamento, o cliente não reconhecer que ela compra, ela não vai te pagar aquele valor daquela venda. Então, você tem que se preocupar, porque muitas vezes você já entregou o produto, e aí você acaba ficando no prejuízo. Então, tem que ter, não adianta, não se iluda, você vai vender online, você tem que ter uma gestão de risco pra sua proteção, pra proteção do seu negócio, tá? Essa gestão de risco, normalmente, ela vai fazer o score de fraude, e aí você vai, essa empresa que você contratar, ela vai determinar se vai fazer um contrato com você, se você quer uma análise manual, o que provavelmente vai deixar um pouco mais cara a operação, né? E aí ela vai checar com o comprador, os dados, enfim, e vai te dar um retorno se aquela transação foi aprovada ou não. Só que, não acaba aí, você tem que fazer conciliação de pagamento. Conciliação de pagamento, na verdade, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas a gente pode falar um pouquinho depois. Eu vou falar brevemente aqui, só pra vocês terem uma ideia. Na verdade, são todos os eventos que acontecem nas transações, né? São as transações, são os share de bank, são as transações, a liquidação dos pagamentos, quando que você vai receber. Então, você vai puxar todas as vendas que você fez, no período que você quiser. Tem cliente que pede isso diariamente, porque, óbvio, a operação dele deve ser muito grande, ele prefere fazer a conciliação diária. Mas tem cliente que faz isso mensal, enfim, você que vai determinar o período que for melhor pra sua operação. Mas você tem que fazer a conciliação pra você ter certeza que aquele valor que caiu na sua conta é realmente, bate com o estoque, com o que saiu do seu estoque, bate com o que você vendeu. Você precisa se programar se você recebe parcelado, se você não antecipa a sua operação. Você precisa saber quando que você vai receber as próximas parcelas. Então, assim, isso mesmo, Guilherme, eu tô lendo o que você escreveu aqui, é isso mesmo. Você precisa saber se as taxas que foram cobradas de você estão corretas. Então, isso tudo você vai conseguir ver com muita clareza quando você fizer a conciliação da sua operação. Então, é muito importante que você tenha conciliação no seu sistema de pagamento. E aí, vamos falar um pouquinho de quem poderia resolver o problema de recebimento online pra você. A gente tem o que a gente chama de combo, que é o que a gente chamou de gateway na chamada do webinar, mas na verdade é que internamente a gente chama de combo, né? Então, o combo é o que eu falei. Você vai procurar as adquirentes, você vai procurar os bancos, né? E lembrando que tem adquirente que ela tem determinada bandeira. E é só ela que tem aquela bandeira. Então, pra que você tenha todas as bandeiras de cartão de crédito, muitas vezes é necessário que você se afilie a mais de uma adquirente. Então, você tem que contar que se você quiser todas, você vai ter que ter no mínimo aí uns dois contratos com adquirentes diferentes. Então, na verdade, você vai ter... Aí você vai ter todas as bandeiras de cartão de crédito, você consegue deixar a parte de cartão de crédito mais completa, porque você nunca sabe, de novo, o que o seu cliente tem no bolso. Então, quanto mais opções você tiver, melhor vai ser a sua conversão. Aí, quando você quer oferecer débito, transferência online, você vai ter que fazer um contrato com cada banco. Se você quiser um boleto, você vai escolher um boleto pra você poder emitir e deixar disponível no teu site. Então, é mais um contrato, mais uma integração. Aí, lembra que eu falei do Gateway, quem vai fazer a chamada tecnológica com as adquirentes, com os bancos? É mais um contrato, mais uma integração. Daí, depois, a gestão de risco, mais um contrato, mais uma integração e a conciliação financeira. Então, pra você ter um combo de pagamento, você, na verdade, vai ter aí, no mínimo, uns 14 contratos e umas três integrações diferentes. Isso já complica um pouco, mas não é só isso. No dia a dia, na sua operação, você tem que ter alguém ali que entenda de gestão de risco pra te ajudar. No dia a dia da operação, você tem que ter um cara que se der um problema na operação, sei lá, parou na operação. E aí, quem é que vai mexer lá no seu código, no código do seu site? Então, é importante que você tenha esse suporte. Então, não é tão simples assim, né? Além dos 14 contratos, as três integrações, você precisa ter uma equipe quando você escolhe montar um combo pra poder ser o seu meio de pagamento online, tá? Quais são as vantagens? Ele te dá uma conversão maior. Por quê? Porque ele, na hora do checkout, normalmente, ele não direciona o seu cliente pra outra página e ele também não pede um cadastro, um segundo cadastro pro seu cliente, né? Logo, ele te dá uma autonomia maior, porque você vai configurar a gestão de risco como você quer, você vai determinar qual que é o prazo de análise, se você vai fazer análise manual, então você tem uma autonomia maior sobre o negócio. Só que ele vai te trazer uma complexidade muito maior e aí, assim, se você fizer algo de errado na gestão de risco, o risco também aumenta. Então, é bem maior o risco, tá? Até aí, tá claro? Ok. E aí, qual é a outra opção que nós temos? Nós temos a opção de contratar um intermediador de pagamento, né? Normalmente, qual é o perfil do intermediador? Ele tem um contrato com o comprador e ele tem um contrato com o vendedor, né? Ele é simples, então, com um contrato e uma integração, você vai lá e tem todos os... Na verdade, nem todos os intermediadores são completos e tem todos os meios de pagamento. Tem alguns que não têm boleto, tem alguns que não têm transferência online com todos os bancos, tem alguns que não têm nem todas as bandeiras de cartão. Então, não se esqueçam, o seu meio de pagamento, para ele ser completo e funcionar da melhor forma possível, além de muitos outros detalhes, ele tem que ter todos os meios de pagamento. Então, não se esqueçam. Pense nisso. Depois eu vou falar alguns números para vocês, que eu peguei, que eu acho que é interessante, só para vocês terem um parâmetro e, de repente, entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando sobre ser completo, tá? E aí, essa questão também de ter um contrato com o comprador e o vendedor é uma parte um pouco sensível, porque, normalmente, ele pede um cadastro do seu comprador e é nesse momento que você perde vendas também. Então, você tem que se atentar à questão do checkout com o seu intermediador de pagamento. Em contrapartida, ele é muito mais simples, né? A maioria dos intermediadores, eles estão conectados às principais plataformas do Brasil. Então, você vai lá, faz um cadastro, você faz um contrato com ele e aí você pluga ele na sua plataforma e começa a usar. Então, ele é bastante simples, né? É seguro, porque você não precisa se preocupar com gestão de risco. Normalmente, todos eles têm gestão de risco já. Eu, sinceramente, desconheço algum que não tenha. Então, ele já vem com uma análise de risco e vai te garantir, de repente, alguma porcentagem das transações, enfim. Só que ele vai te dar um maior custo. Por quê? A maioria dos intermediadores de pagamento, ele exige que você receba em 14, em 2 ou 30 dias. É muito difícil o intermediador de pagamento que permita que você receba no fluxo as suas transações. O que é isso? Por exemplo, o seu cliente, você tem lá parcelamento no seu site em 3 vezes. Aí, o seu cliente vai te pagar em 30, 60 e 90. Se você não quiser antecipar, ou seja, se você quiser receber em 30, 60 e 90, você pode, né? Só que aí, eles não ganham, né? Então, na verdade, eles... Como que eu vou dizer? Eles meio que têm como regra que você antecipe a operação, mas aí ela fica um pouco mais cara. Então, o seu custo, ele aumenta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? E aí, o que ele te dá também? É um controle, né? Te dá mais controle da operação. Que você consegue fazer todo o controle através da plataforma dele. Mas, não se esqueça da conciliação que eu falei bastante, porque não são todos que oferecem esse serviço de conciliação. E isso é muito importante pra vocês, tá? E aí, gente, vou falar algumas dicas aqui pra vocês, porque eu acho que você tem que escolher um meio de pagamento, se vai ser intermediador, se vai ser um combo, né? Que é o gateway que eu falei pra vocês. Você tem que escolher um meio de pagamento que, no final das contas, vai te ajudar a converter mais. Eu acho que o assunto conversão, ele é muito sensível. Mas, na questão de pagamento, você tem que tomar muito cuidado. Então, não se esqueça disso. Então, eu ressaltei aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes. E é só pra vocês terem em mente isso. Primeiro, que seja completo. Ou seja, que ele tenha todos os meios de pagamento. Não se esqueça de ver isso. Não se esqueça. Tem muitos que não usam boleto. Falando um pouquinho, lembra que eu falei que eu ia passar alguns números pra vocês? Eu trabalho no Moip, vocês devem saber. E a gente tem alguns números aqui, geral. 25% das nossas transações, elas são de boleto. Então, você tem que ter boleto no teu site. Tem muita gente no Brasil, o Brasil é gigante, tem muita gente que não confia ainda em colocar os dados de cartão de crédito na internet, tem muita gente que não tem cartão de crédito. Então, você tem que ter boleto. Você não pode ter um site sem boleto. No boleto, como você paga mais caro, uma sugestão que eu dou sempre pros clientes que eu tenho, que eu converso muito, você pode colocar uma opção de dar um desconto pro cara que pagar com o boleto. O boleto você recebe antes, o boleto não tem antecipação de valores, é uma operação mais barata. Então, você consegue ter um ganho aí nessa opção de pagamento. Aí, um meio de pagamento que seja seguro. Entenda como funcionam as regras de chargeback do meio de pagamento que você está. Muitos meios de pagamento falam que garantem todos os chargebacks, mas no final das contas, eles acabam cancelando muito mais. Por quê? Porque já que ele está se colocando, ele está se comprometendo com você que ele vai assumir todo o risco de chargeback da sua operação, ele não vai aprovar todas as transações. Então, a sua conversão vai ser muito mais baixa. Então, entenda, entenda muito sobre a questão de segurança, de gestão de risco, entenda como que funciona a gestão de risco. Explore muito esse ponto quando você for negociar um meio de pagamento. É importante que você saiba como que funciona a questão de segurança do pagamento, como que ele trabalha, porque isso também vai influenciar na sua conversão. Conciliação financeira. Você precisa ter um meio de pagamento que te ofereça uma central de relatórios completa, que te dê a opção de entrar lá, clicar, e não clique dentro da sua conciliação. Entendeu? Você precisa saber quanto você pagou, você precisa saber quanto você vai receber, você tem que ter o controle disso. Isso é importante para você. Afinal de contas, você não está entrando nessa para brincar. Checkout. Não se esqueça. Checkout sem direcionamento de página. A gente tem, eu posso garantir para vocês, o direcionamento de página, ele, na hora do checkout, ele faz com que a conversão do site caia em até 30%, dependendo da categoria de produtos que você trabalha, que você vende. Então, o checkout, ele tem que ser simples. A experiência de compra do seu cliente, ela tem que ser o mais agradável possível. Porque você pode ter certeza que se não for, ele não vai voltar. E é muito caro trazer um cara para o seu site. Então, você tem que se preocupar com o checkout. Checkout é muito importante para a conversão de vendas. Então, entenda isso, explore isso na hora de negociar, veja como que funciona, foque no vendedor. Falando mais ainda que tem a ver com o checkout, o checkout com direcionamento, normalmente, é aquele checkout que o intermediador, ele pede para que o seu comprador faça um cadastro com ele. Não é legal. Você vai pedir para o seu cliente fazer dois cadastros e normalmente é um intermediador que tem foco no comprador e que tem foco no vendedor. Escolha um meio de pagamento que vá te ajudar, sabe, que vá fazer com que o seu negócio tenha conversão boa. Então, assim, de preferência, um meio de pagamento que tenha foco no vendedor, porque é esse que vai te ajudar, entendeu? É esse que vai ajudar você. Faça integração. entenda como é a integração do seu meio de pagamento. Veja como que é o suporte. Se você tem uma plataforma, é mais fácil. Quando você está desenvolvendo o seu site, peça os manuais, analise os manuais, passe para o seu desenvolvedor, veja como é o suporte, isso é importante. Se der um problema, é essa equipe de integração que vai dar o suporte para você. Então, tenta identificar a facilidade nessa parte, porque ela é muito sensível também, tá? E aí, atendimento personalizado. Você precisa, é importante demais que você tenha um rendimento de contas, né? Sei lá, quero mudar meu prazo de recebimento, quero saber que uma transação foi cancelada, quero um relatório de conversão, quero um relatório de cancelamento. Então, o atendimento personalizado, ele é, assim, fundamental para a sua operação dia a dia. Então, se você tiver um meio de pagamento que vai te dar um gerente, que vai te oferecer esse serviço, você pode ter certeza que você já está há anos luz na frente aí. E é muito difícil isso hoje. Então, não se esqueçam desses pontos que eu falei, porque eu acho que são pontos que estão muito importantes para vocês aí, para o seu dia a dia e para que ajude você a vender mais. Ok? Até aí, tudo bem? Já que estou acabando, já. É isso aí, gente, ó, acho que dá para a gente abrir para perguntas agora. Foi um papo bem rápido, mas eu acho que foi bem legal. Pelo menos eu espero ter ajudado vocês. Eu vou esclarecer as dúvidas, viu, Daniela? Fica tranquila. Eu sou Gabriela Bergamo, eu trabalho no Morte Pagamentos, sou responsável pelo produto de Marketplace, meu LinkedIn está aí, meu celular está aí, meu e-mail, fiquem à vontade, qualquer dúvida, o canal está aberto para ajudar vocês e vamos lá. Quer abrir para as perguntas? Oi, Márcio. Márcio, pessoal, meu e-mail é gabriela.bergamo.com, arroba moip, se você quiser alguma ajuda com o seu site, sim, eu te ajudo, eu faço um teste de compra lá, eu te ajudo a analisar o seu check-out, sem problema nenhum, vai ser um prazer te ajudar, tá? É que é muita pergunta, eu estou ficando meio topa. Peraí, gente, pode mandar para o meu e-mail que eu ajudo vocês, tá? Hã? O que vocês querem perguntar? se eu for o split de pagamento, vamos lá, vou vender o feixe aqui um pouquinho, tá? O split de pagamento, na verdade, é assim, a gente recebe, é quando um marketplace, quando você vai vendendo um marketplace, normalmente, você paga uma comissão para ele. Então, como que funciona? o sistema de pagamentos, ele recebe aquela transação, quando ela é aprovada, ela faz a divisão automática do pagamento, ou seja, ela já coloca a porcentagem do marketplace para ele e a sua parte do produto para você. A gente deve fazer em breve um webinar falando só de marketplace e aí eu entro mais em detalhe nesse produto também, tá? você quer que eu repita a dica do boleto, é isso? Ah, sim. Vamos lá. Daniela, é assim, quando você vai fazer uma venda no boleto, você não precisa pagar antecipação de recebíveis para o banco. Então, você consegue receber isso muito mais rápido. Então, normalmente, o custo do boleto ele é muito mais barato do que o custo de cartão de crédito, Além do que, você consegue vender isso muito mais barato. Então, a minha sugestão sempre é dê um desconto para o seu cliente e incentive ele a fazer pagamento para você no boleto, entendeu? E pensando no boleto ainda, o Brasil, foi o que eu falei, o Brasil é muito grande e a gente tem muito cliente que não tem cartão de crédito ou não tem segurança de comprar com cartão de crédito na internet. Então, como que funciona? Você dá a opção de boleto, você dá o desconto para o cliente, ele vai ficar feliz, você vai receber o dinheiro muito mais rápido, a operação é muito mais barata, então, não tem porquê, entendeu? Tem que ter boleto, tem que ter todas as opções, todas as bandeiras de cartão de crédito, quanto mais complexo for, melhor. E Renata, sim, é muito difícil a conversão do boleto, normalmente, ela é muito baixa, só que o que você tem que fazer é puxar no final do dia, dependendo do número de vendas que você tiver, ou ir fazendo fechamento semanal do que foi pago com boleto ou não, e mandar e-mail marketing, ou se eu imprimi um boleto no meu site, muitas plataformas têm isso automático, ou até o próprio meio de pagamento, que é lembrar o teu cliente de pagar um boleto que, na verdade, ele imprimiu, mas não pagou, entendeu? Deixa eu ver. Os maiores e-commerce do mercado, quando é do EW, você não usa um gate de pagamento, não sub-adquirente como um monte. Você sabe explicar a razão? Normalmente, esse cara que ele é maior, ele tem uma negociação muito melhor com os adquirentes. Em contrapartida, também, ele tem dinheiro para ter uma equipe, porque você concorda comigo, que se você for montar o seu gateway, o seu combo, que é o que eu falei, você precisa ter uma equipe? Você precisa. Não é nada automatizado. E, assim, e o custo acaba saindo um pouco mais alto, porque o gateway, ele vai fazer a cobrança de você de toda a chamada que ele fizer no banco. A gestão de risco, ela vai fazer a cobrança de você de toda a transação que ela analisar. Independente se ela for aprovar ou não, você tem um custo fixo. Então, esses caras maiores, normalmente, eles conseguem negociações muito mais agressivas e também eles têm dinheiro, eles têm equipe, né? Então, acaba ficando mais simples, né? Sobre o... Sobre as dúvidas do Moip, você pode passar um e-mail para mim, quem tiver dúvida, quem tiver interesse, enfim, pode passar um e-mail para mim, é gabriela.bergamo.com.br e aí a gente conversa, não tem problema, tá? Existe algum curso online free para treinar equipe em gestão de segurança? Olha, que eu saiba, não, eu desconheço, tá? eu vou procurar, mas eu acho que, eu vou procurar, se você puder me passar um e-mail, eu me comprometo a trocar uma figurinha com você e te ajudar, tá bom? é muita pergunta, gente. É muita pergunta, gente. entendeu? Então, eu não quero colocar, nem puxar a sardinha para o meu lado, nem de ninguém, tudo bem, mas se você quiser trocar uma figurinha depois também, você pode me ligar ou mandar um e-mail e a gente conversa, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que fica mais elegante, assim, a ideia era realmente clarear um pouco ou de repente até confundir vocês, mas desde que vocês depois me procurem para eu esclarecer, eu estou à disposição, não tem problema nenhum, tá? Sim, eu acredito que, Bianca, eu acho que o pessoal do e-commerce Brasil vai passar a apresentação para vocês e também o áudio, o vídeo, vai ser disponibilizado provavelmente para o e-mail de vocês, tá? Fabiano, até onde eu sei, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, ela mudou a regra de boleto para os contratos novos, então eu não estou muito bem informada com relação às datas disso, de quando isso vai começar a funcionar realmente, mas me parece que os novos contratos com os bancos para você ter boleto no seu e-commerce, esse boleto vai ter que ser registrado, então eu acredito que é isso. Guilherme, vou ter o maior prazer de te ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o Marketplace aqui do Moip, mas sim, só para esclarecer, tem recebedor primário, secundário, você consegue fazer o split até em cinco pessoas, em uma única transação, mas manda um e-mail para mim, aí a gente faz um call e eu esclareço as dúvidas, tá bom? Guilherme, então, eu não estou sabendo sobre datas, eu acredito que as pessoas que já têm contrato com os bancos, os contratos que ainda estão valendo, sabe, que não venceram, não precisam ter boletos com registro, eu acredito que só os novos, entendeu? O que mais? Ah lá, o Djavan falou que os boletos devem ser registrados a partir de 1 de 7 de 2017, eu não vou falar bobeira aqui, entendeu? Eu não estou sabendo da data não, mas isso já está valendo, vai estar valendo em algum momento aí, eu sei, falando do Moip, eu sei que aqui com a gente não mudou nada não, então, pelo menos por enquanto, né, então, tem uma loja virtual criada em WordPress, queria saber se existe algum plugin que tenha suporte a cupons promocionais para clientes. O Azaf, a gente está desenvolvendo algo para cupons, mas, se eu não me engano, quando você dá um cupom de desconto para o cliente, ele vai digitar lá o cupom, o seu site, do seu lado, você calcula qual desconto e manda para o meio de pagamento o valor que já com desconto, entendeu? O cálculo do desconto você tem que fazer do seu lado. Se eu não me engano, é isso. sim, esse webinar vai ficar disponível para vocês e o pessoal do e-commerce Brasil vai mandar vai mandar para vocês um e-mail com um link para vocês acessarem e tudo mais, tá? Kátia, vamos lá, eu pago 20% por venda para o Gator para o meu cliente e parcela em 12 vezes e eu assumo os juros. Há uma forma menos honorosa para mim sem prejudicar meu cliente com os juros? Ó, Kátia, isso aí vai depender do acordo que você fizer com o Gator e com o intermediador, né? Acaba ficando um custo muito alto mesmo, uma sugestão de repente é você fazer o seguinte, você pode travar que ele só pode parcelar se o valor da parcela for igual ou superior a tipo X reais porque assim você aumenta o seu ticket médio e consequentemente aumenta o nas suas vendas né? Sua receita e você pode tentar negociar com o Gator e com o banco e você também pode fazer outra coisa você pode pagar até a quarta parcela e a partir da quinta parcela o seu cliente paga a antecipação você faz a configuração da sua plataforma você pode pensar em algumas coisas assim algumas campanhas dessas Oi Fernanda a área de parcerias é com outra pessoa é com o Ricardo Grandinete se você quiser passar um e-mail para mim pode passar eu encaminho para ele e eu faço a ponte entre vocês tá? a gente tem sim um programa de parcerias bem legal e vai ser um prazer trabalhar com você o e-mail da equipe de parcerias é parcerias arroba moip ponto com ponto br tá? Ih, tá travando esse control tá travando Oi Tchau Oi, travou, desculpa, viu? Oi, gente, voltei, desculpa, está travando aqui, eu acho que a gente tem mais alguma dúvida, se vocês querem falar mais, a gente tem mais 10 minutinhos, mas como está travando muito, de repente seria melhor vocês mandarem e-mail para mim, tá? Fiquem à vontade, obrigado a vocês, sucesso, eu que agradeço vocês, tá? Obrigada, pessoal do E-Commerce Brasil e... Opa, deixa eu finalizar aqui. Obrigada, pessoal.